Música E aí galera, eu vim pro Rio de Janeiro pra cobrir um dos festivais mais legais que esse Brasil tem Rock in Rio Esse é o MGM Música O primeiro Rock in Rio foi em 85, teve 3 edições aqui no Brasil Foi pra Portugal, foi pra Espanha e finalmente 10 anos depois voltou aqui pra Casa da Mãe no Rio de Janeiro E essa edição vai ter muita coisa boa pra acontecer Eu tô achando demais, eu vim hoje, nem começou direito ainda, tá de manhã E eu já tô arrependido de não ter vindo todos os dias, né? Diretamente do Rock in Rio, esse é o MGM Música E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri